Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. e Srs. Secretários de Estado. A inflação vem de fora, mas chega ao interior do bolso dos portugueses. E o seu impacto no poder de compra das famílias poderá mesmo pôr em risco o crescimento económico, que recorde está previsto este ano ser o maior da Europa. E esta resiliência da nossa economia não acontece por causa da conjuntura, acontece apesar do arrefecimento de vários dos nossos principais parceiros comerciais. E é por isso uma necessidade, tanto económica como social, apoiar o rendimento das famílias. E é uma necessidade que terá pouco impacto no custo da vida, mas terá um enorme impacto nas condições de vida das pessoas. E, consequentemente, nas condições também de financiamento do Estado, através do impacto que terá ao manter o crescimento económico, na manutenção também das contas certas. É por isso muito relevante que o Governo tenha apresentado este pacote, a que chamou de famílias primeiro no montante de 2.400 milhões de euros em 2022, mas que sabemos já através do quadro de políticas invariantes, que em 2023 terá um impacto de pelo menos 1.250 milhões de euros. E é relevante porque absorve o bónus de receitas com que não contávamos no orçamento, mas é também relevante porque é neste momento, no presente ano, o dobro em percentagem do PIB daquilo que a Alemanha apresentou. O dobro do que a Alemanha apresentou. E é relevante porque abrange também a classe média e apoia especialmente as famílias com filhos. E se bem que estes apoios serão sempre insuficientes para aquele que é o grande custo da vida das pessoas, não deixam de ser medidas de monta. Ora, vejamos o caso de uma família com dois filhos. No melhor dos casos possíveis, recebeu 60 euros em abril e 60 euros em julho. Ou seja, desde que foi decidido em março, em seis meses até agora, receberam 120 euros. Agora, para metade do tempo, apenas três meses, vão receber mais do dobro. 125 cada um, mais 50 euros por cada filho. Um total de 300 euros. De 120 para 350 euros. Para render metade do tempo. Esta é, sem dúvida, sem qualquer equívoco, uma medida de grande alcance para muitas famílias portuguesas. Mas antes que os liberais venham dizer que isto é pouco comparado com o que cada um paga a DRS, era bom que fizessem o exercício de comparar esta medida com a flat tax. E sejamos generosos. Eles dizem que a flat tax é para aplicar aos poucos, mas vamos supor que implementavam de uma só vez, para compensar os efeitos da inflação. Ora, comparado com a iniciativa do Governo, a flat tax liberal só traria mais rendimento disponível do que a medida do Governo para famílias com rendimentos superiores a 3.454 euros por mês. Ouviram algum barulho? É o som da máscara a cair sobre quem é que realmente a iniciativa liberal pretende favorecer com a sua flat tax. Mas continua. Porque o que a oposição pretende esconder é que o nosso sistema de segurança social compensa num ano os aumentos dos preços do ano anterior. E escondem-no porque isso realce a importância deste Governo ter decidido já este ano dar aos pensionistas meia pensão em outubro para que possam fazer face aos custos de vida que estão a subir já este ano. E que isso é feito sem prejudicar o resultado final de receberem exatamente o mesmo que receberiam se aplicássemos a fórmula por inteiro. Mas o que incomoda mesmo mesmo a oposição é que por mais que eles deem cambalhotas ou truques ou artifícios como chama o Sr. Deputado Carneiro, o Governo do PS cumpre uma fórmula que o PSD nunca cumpriu e que chumbou no Parlamento. Que o PS sempre aumentou as pensões enquanto o PSD as cortou. E o mesmo poderíamos dizer em relação aos funcionários públicos, em relação à indexação de apoios sociais e todos esses outros exemplos. Para concluir, Sr. Deputado. E portanto concluímos dizendo que isto são apenas alguns exemplos deste pacote. As rendas têm um limite de 2%. Os transportes públicos têm os seus preços congelados. Na eletricidade o IVA passou a 6% para os primeiros 100 kWh. No gás permitimos o acesso ao mercado regulado. Nos combustíveis mantivemos o desconto. E portanto, Sr. Presidente, este é de facto um programa de grande monta. Não é verdade, Sr. Ministro? Muito obrigado.